A notificação que nós recebemos via Tribunal de Contas é que ela faleceu em 2009 E aí nós puxamos o cadastro dela porque ela havia sido vacinada aqui Encontramos via o PSF do Paranaguá os dados dela e fomos até a casa Pedimos autorização ao familiar para a gente fazer toda a buscativa de documentos E também para termos acesso a ela e foi nos dado através da família esse acesso E aí a gente pôde comprovar realmente que essa senhora que consta, óbito, está viva, muito bem viva Já recebeu a vacina, né? Já recebeu a primeira dose da vacina e vai receber a segunda dose provavelmente no começo de maio Nós acreditamos que foi um erro do NSS? Acreditamos sim, porque quem recebe benefício tem que fazer a comprovação de vivência ou de morte, uma coisa assim E aí acredito que ela não tenha feito esse cadastro e aí o benefício dela, segundo a família, foi cortado durante cinco meses E hoje em dia ela já recebe, em 2019 eles entraram com um processo via fórum, né? Via judicial E aí comprovaram que ela está viva e ela já recebe, então o benefício a gente não sabe porque que esse dado ainda não foi tirado do sistema deles Eu estou aqui com a Maria de Fátima Xavier, tudo bem Maria? Tudo bem, graças a Deus Do seu lado aí, quem que está do seu lado? Minha mãe, Dona Maria Rodrigues da Silva Sua mãe? Sim Como é que ela está? Está bem, graças a Deus Está bem? Está bem Ela tomou vacina? Sim, tomou a primeira dose da vacina do Covid-19 e está faltando tomar a segunda E só pelo fato dela estar viva, graças a Deus ela está bem, né? É bom negócio, graças a Deus E que história que é essa que estão falando aí que a sua mãe está morta? Pois é, surgiu esse boato aí, né? Que já duas vezes o pessoal da saúde teve que vir atrás aqui por causa dessa confusão que arrumaram aí lá do ENES Que partiu pelo jeito, né? De que ela morreu em 2019 2019, né? 2009, né? Não foi? Foi Meu Deus do céu, que confusão danada aqui, como é que o povo faz uma coisa dessa? A vó da minha velha Sendo que ela está aqui vivinha da Silva Graças a Deus a Dona Maria está viva, hein? Tudo bem, Dona Maria? Tudo bem A senhora está bem de saúde? Estou bem, saúde